Ah, eu gosto é assim, quando o mato tá bem alto, aí eu posso me esconder melhor pra pegar os passarinhos que passam voando vacilando perto de mim. Fome eu não tô sentindo não, é só pelo prazer da caçada mesmo. Hoje eles não me escapa, deixa eu só cagar primeiro, que não dá pra caçar segurando as fezes não, quando aqueles pugueto vem a cavar, vão se sujar todos de bosta. Tá só o carrapicho também, as joias estão pelo curto né, o carrapicho não gruda, passar a mão assim cai o carrapicho. Dizendo o jardineiro que vem aqui essa semana né, vamos ver se ele vai vir aqui. Eu não tenho tempo pra roçar isso aqui tudo né. Olha o doido pegando o outro, vão cair em cima da Jade ali. Olha ali, olha a Jade. Olha lá rolando no chão. E aí Juve? Sem pular. Ele tá aqui, ele tá se controlando pra não pular, mas se virar as costas ele começa com a loucura dele. Olha aí, falei? Olha aí. E aí Juliana? Aqui é sempre assim ó, é só os gatos saírem que ela fica chamando pra voltar. Acho que é avisando que é perigoso aqui fora né. E aí Juninho? Ah não, mas eu acabei de sair. E aí Juninho? Que foi? Juninho? Tenho que voltar, minha mãe tá chamando. Ah, que saco viu? Passei um tempão dentro do mato e nenhum passarinho desceu. Ô raiva viu? E aí Juninho? Senhor? Vem cá. Vamos ali comigo me ajudar a caçar. Eu vou ficar de um lado e escondido dentro do buraco que tem ali ó. Aí tu vai pelo outro lado. Quando o passarinho voar, eu pego ele. Não posso. Minha mãe mandou voltar pra dentro de casa. Mas eu tô falando pra tu ir comigo. A tua mãe não manda em nada aqui. Hã? O que? A mãe não manda em nada? Ei moleque, fala baixo. Tu vai espantar os passarinhos todos aqui. Hã? Eu vou até sair de pé de tu pra não me atrapalhar. Pelo amor de Deus. Olha aí pessoal. Tá cheio de passarinho no final da cerca. Tá dando pra ver aí ó. E dentro do mato ali eu tô vendo só a pontinha do rabo preto mexendo. Não sei se tá dando pra ver no vídeo direito. Olha ali. Olha o Júlio ali ó. Só esperando os passarinhos vacilar. E aí Júlio? Cala a boca. Tu vai espantar minhas presas. Saco viu? Não ajuda nem me atrapalhar. E aí Júlio? Ah saca. O que é isso aqui hein? Tem um cheiro diferente. Hã? E aí Pugento? E aí Pugento? Esse negócio aí ó. Pelo cheiro. Eu tenho certeza que é de comer. Ah é comida? Eu tenho certeza que é de comer. Se eu fosse tu. Aproveitava pra comer logo. Antes que a outra Pugenta veja. Não. Eu tenho que ver primeiro o que é. Que ver o que? Não tem que ver nada não. É só tirar e comer. Bora come logo. Vinal vem. Oi. Tô indo. Olha esse nojento. Atrapalhando meus planos de novo. Deixa eu enterrar aqui de novo. Que a outra Pugenta é mais burra que ele ainda. Ei Pugento. Eu enterrei de novo lá. Pra outra Pugenta não ver. Aproveita e come logo. Antes que ela veja. Tá bom então. Obrigado. Não tem de que. E aí humano. Tudo bem contigo? Eu quero te apresentar um kit da minha lojinha. Onde se você comprar duas canecas. Você ganha uma eco bag totalmente grátis. Eco bag. Cala a boca. Dessa forma você ganha 30% de desconto. Do que se fosse comprar os itens separadamente. Então aproveita logo. Antes que eu mude de ideia. Deve prestar de perder dinheiro. Eu já te falei pra tu parar com essa promoção. E aí humano. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Não esquece. De deixar o seu like. Comentar o que você achou. Compartilhar com os amigos. E seguir o nosso canal. Valeu.